Seu armário tá cheio de roupa, mas você nunca tem o look que você precisa pra sair? Então fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou te contar 5 erros que você provavelmente tá cometendo aí no seu armário. Oi, gatas! Tudo bem, gente? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a Ingrid Alves. Se você ainda não me segue no Instagram, é arroba Ingrid Alves, o Ingrid escrito com 2 Gs. Bom, o vídeo de hoje é pra você, mulher, que sofre daquela neurose de estar cheia de roupa, mas nunca tem o look que precisa pra sair. Tenho duas notícias boas pra te dar. A primeira delas é que você não tá sozinha. A maioria das mulheres tem esse mesmo problema. E a segunda delas é que dá pra melhorar. E aí sim, eu quero começar falando pra vocês do primeiro erro que você provavelmente tá cometendo no seu armário, que é ter um armário muito cheio e desorganizado. Gente, esse é um dos maiores erros que acabam com qualquer possibilidade de look na nossa vida. Por quê? O armário muito cheio, a gente mal consegue visualizar as peças que a gente tem. Acabou uma peça ficando sobre a outra, você acaba usando sempre a mesma coisa. Por quê? Você pega aquela peça que tá mais acessível e que seus olhos veem com mais facilidade, usa ela, bota pra lavar e automaticamente quando você voltar lá pro armário, é ela que vai tá sobre as outras peças, né? Então ela vai tá sempre mais acessível e você vai sempre repetir o mesmo look. Porque você não consegue visualizar as outras peças que você tem no armário. Então é extremamente importante a gente dar uma esvaziada aí, dar uma limpeza mesmo, ver aquilo que você não usa, que não condiz mais com o seu estilo, né? Ou roupas que não servem, a gente às vezes fica guardando aquela peça, né? Esperando entrar de volta. Não, gente, desapega dessas peças, organize o seu armário, né? De forma que você consiga visualizar tudo o que você tem e consiga usar também, né? Todas essas peças. Um segundo erro muito comum que a gente for mexer no armário é ter muita coisa, mas não ter peças que são básicas, aquelas peças mais neutras, pra compor looks mais neutros e que você pode acrescentar uma terceira peça, acrescentar um acessório pra dar riqueza naquele look. Às vezes a gente se preocupa em comprar tanta coisa, ah, eu quero uma bota, e aí eu quero uma bota rosa, uma roxa, mas eu não tenho a preta, eu não tenho uma branca ou off-white, né? Muitas vezes a gente precisa ter ali no armário peças que são chaves, que sejam jeans com uma lavagem mais simples, uma modelagem que valoriza o seu biotipo de corpo, que converse com o seu estilo pessoal, alfaiataria é uma ótima pedida, blusas mais básicas, com cortes que valorizem também aí o seu corpo, pra você se sinta à vontade, mas que sejam mais lisas, que não tenham muito detalhe, que tenham um laço, que tenham estampa, peças simples, que são chaves no look. É essencial que antes que a gente tenha peças mais elaboradas, a gente tenha peças que são coringas ali no nosso armário, isso facilita demais e aumenta muito a possibilidade, né? De multiplicar os nossos looks, como eu disse, apenas acrescentando alguns detalhes àquele look básico. O terceiro erro que muita gente comete é ter só peças estampadas no armário. Gente, tem armário que a gente abre que parece mais uma arte do Romero Brito. Pra quem não sabe, eu vou deixar uma arte do Romero Brito aqui. Não que a arte seja feia, tá, gente? Adoro o Romero Brito. Mas não é o ideal pra um armário inteligente. As estampas podem sim ser combinadas, mas isso precisa de um pouco mais de elaboração, de entender um pouco mais o assunto, até pra você se sentir mais segura quanto a isso. Se você tá iniciando ali agora, né? Se conhecendo, conhecendo mais o seu estilo, o ideal é que você tenha menos estampas. A combinação de estampas, ela exige um pouco mais de elaboração nos looks. Então, se você gosta de estampas, ótimo! Mas tente sempre ali combinar com essas peças básicas que a gente falou antes, né? Não tenha só estampas, porque assim você vai ter muita dificuldade de combinar estampas diferentes, muito diferentes, aí dentro do seu armário. Então evite ter só roupas estampadas. Pense também nessas peças mais básicas pra ajudar a compor o seu armário. O quarto erro muito comum da gente ver nos armários é bem nessa pegada das estampas e se refere a cores. Ter um guarda-roupa muito colorido pode sim gerar dificuldade na hora da composição dos seus looks. Não estou dizendo aqui que você não possa usar cores, muito pelo contrário. Eu amo usar cores, adoro um color blocking. É claro que você não precisa ser nenhum especialista de círculo cromático, mas é importante que você saiba ali, conhecer as cores que combinam entre si, aprender o básico pra que você tenha mais facilidade de combinar as cores que você já tem no seu guarda-roupa. E sempre que você for procurar uma peça nova, você pensar em quais são as cores que você já tem, dar preferência por cores que combinem com as peças que você já tem. Isso não vira um ciclo, né, gente? A gente compra uma calça de uma cor e aí eu não tenho blusa nenhuma que combina com ela. Aí eu tenho que comprar uma blusa pra combinar com aquela calça. Então é muito importante que antes de você comprar uma peça nova, você conheça o que você tem no seu armário pra compre peças que combinem ali. Isso vai fazer com que você gaste menos e tenha um armário muito mais funcional. Se as peças e as cores que você tiver no seu armário combinarem, né, entre si, vai ficar muito mais fácil na hora de compor os seus looks. O quinto erro muito comum de ser identificado nos armários é não investir em sapato. E esse, gente, eu confesso que assim, foi pega no flagrante. Porque o sapato geralmente, ele tem uma vida útil maior do que as peças, né, de roupa. E aí a gente acaba quase sempre investindo mais em roupas do que nos sapatos. E usando aqueles que a gente já tem. Mas os sapatos são assim, a cerejinha do bolo. Sabe quando você coloca aquele look? Perfeito, tá maravilhoso. Você coloca o sapato e fica assim, gente, não tá um 100%? Tem alguma coisa que eu não tô gostando? E muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar que é o sapato que tá atrapalhando. Assim como o sapato tem o poder de trazer mais elegância e estilo pro seu look, ele pode arruinar o seu look também. Então é sempre importante ter esse equilíbrio e investir também nessa peça assim, que é chave na composição de um look. E como bônus, gente, eu diria que investir em acessórios e bolsas é extremamente importante. Assim como os sapatos, os acessórios podem trazer um estilo diferente, pode dar uma repaginada no seu look. Aquele mesmo look que você tá cansado de usar, os acessórios têm esse poder, né, de trazer mais identidade ao seu look, de comunicar ali a imagem que você quer passar. Então vale muito investir nesses itens. E isso realmente, gente, multiplica o seu guarda-roupa. Porque às vezes aquele look que é super básico, só de você trocar ali o seu calçado, trocar ali os seus acessórios, você já imprime uma outra imagem do mesmo look. Então, invistam nesses itens e com certeza vai multiplicar muito mais as peças que você já tem no seu armário e já tá cansado de usar da mesma forma. E você, quais são os erros que você identifica aí no seu armário? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva. Isso me ajuda muito, faz com que o YouTube entenda que o meu conteúdo é bom, entregue pra mais pessoas. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo. É isso, um beijo e até a próxima!